nesse segmento de desenvolvimento de fármacos, medicamentos e, principalmente, processos biotecnológicos. Bom, eu não tenho muito mais a falar. Eu gostaria, agora, encerrando, desejar um sucesso bastante grande para a Farmanguinhos, para o Glauco e sua equipe na coordenação dessa rede. Espero que, na quinta reunião do seminário, nós tenhamos já algumas ações implementadas, algumas das quais o Glauco comentou, e que isso, no curto prazo de tempo, efetivamente vire produto para beneficiar a saúde da população brasileira. Em nome da Fiocruz, eu agradeço a presença de todos vocês e torço, espero, e vou fazer o possível de que esse seminário seja bastante exitoso. Obrigado. Doutora Cátia Torres, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Valcler, Rainha, Glauco e Jorge Costa. Primeiramente, quero agradecer, em nome do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, o convite para estar aqui. Agradecer, em nome do José Miguel do Nascimento Júnior. E ressaltar, como o Jorge falou, não sobra muito o que falar depois de todas essas falas, e que, o mais importante, que não são falas apenas protocolares, mas demonstram que existe um comprometimento dos dirigentes que aqui estão. E isso reforça a importância que a parceria Fiocruz-Ministério da Saúde, não só pela própria relação entre esses dois órgãos, mas, além de todos os outros ministérios que estão envolvidos no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a importância da Fiocruz, por tudo isso que o Valcler explicou, de todos esses, além do núcleo de gestão, de farmanguinhos, todos esses trabalhos que existem em todas as unidades da Fiocruz no país, a questão da pesquisa, da inovação, a questão da própria produção de medicamentos, isso é muito estratégico para o país e para o programa. O DAF, o Departamento de Decidência Farmacêutica, claro que já tem, acho que apoiou bastante essa ideia do próprio Núcleo de Gestão e Biodiversidade em Saúde, como o Glauco apresentou aos senhores, apoiando essa iniciativa lá em 2007, em 2008. Nós ficamos um pouco afastados, em função, é claro, da condução, da gestão do próprio programa, ficamos um pouco afastados dessa questão das redes, então é muito importante hoje estarmos aqui para acompanhar, para ver o resultado, o avanço desse trabalho. As redes, elas têm um papel fundamental na implementação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, nós temos aí um ano desse programa apenas, embora tenhamos já um processo, já que iniciou desde 2003, aliás, desde 2001 já começou uma discussão, depois disso em 2003, mais fortemente, até com a criação do Departamento de Assistência Farmacêutica no Ministério, e agora mais fortemente em função do programa. Então, esse um ano, como o doutor Valcler citou, nós já temos instalado o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, onde fazem parte o governo, então todos os ministérios que estavam envolvidos no programa, os 11 ministérios, Anvisa e Fiocruz, além também do Ministério da Educação, que está participando agora do comitê, e de toda a sociedade civil, inclusive muitos dos senhores fazem parte desse comitê. E eu não vou até me estender muito, já falei bastante, mas não vou me estender mais, porque amanhã eu tenho uma fala para apresentar aos senhores já alguns resultados, mas eu só queria ressaltar que a importância, agora, depois de um ano de nós termos esse programa, nós temos pessoas como vocês, profissionais, querendo implementar esse programa na ponta, isso é, obviamente, fundamental, mas que, para nós, como gestores, isso é muito importante, é a questão do monitoramento. Então, avaliar todas essas ações, eu mesma fiquei espantada ao ver todas as ações que já foram realizadas ao longo desse um ano, ou desde que a política foi implantada, aprovada, o quanto de resultados nós já tivemos. Agora é o momento, nós vamos vencendo etapas, agora é o momento de já começar a avaliar, monitorar essas ações, estreitar o relacionamento, trabalhar mais em parceria, muitas vezes é difícil a gente conseguir trabalhar em parceria, porque cada um tem um ritmo, tem, enfim, mas nós temos que acertar esse compasso e tenho certeza que, aqui com a fala de hoje, a Fiocruz se coloca bem parceira nesse processo. Eu também vou falar, amanhã eu vou falar um pouquinho mais, então, sobre essa questão do financiamento, de novos fisioterápicos, da assistência farmacêutica, e paro por aqui, então, só gostaria de parabenizar a organização, essa iniciativa é bastante importante, para que, como eu falei, agora acho que é um novo fôlego para 2010, que nós precisamos trabalhar e realmente tirar do papel e implementar o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Um bom dia a todos, um bom trabalho hoje e amanhã. Obrigada. Senhoras e senhores, agradecemos a presença das autoridades e demais participantes. Neste momento, se desfaz a mesa diretora dessa unidade e convido a todos para um intervalo de 15 minutos para um café e uma boa conversa. Senhoras e senhores, gostaríamos de retomar os trabalhos. Convido a todos a se sentarem. Dando continuidade à nossa programação, convidamos para compor a mesa sobre o papel da indústria no desenvolvimento de fitomedicamentos a partir dos biomas brasileiros. Doutora Vânia Rude, representando o Grupo Centroflora. Doutora Anne Trentini, representando o Laboratório Herbário. Doutora Dirlei Bersh, representando a Natex. Veio, está ali. Acho que é aquela ali. Doutora Thelma Azevedo, Indústria Farmacêutica Catedral. Doutora Emerson Queiroz, representando o Laboratório AXI. Como moderador, doutor Francisco Rubio. E não, desculpa. Deu um furo para a cara. Não é o furo, não é? Chama. Presença da Codiana. É um improviso. Não, eu poderia ter falado isso, mas eu não falo com ela antes. Não, chama ela até aí. Se ela estiver aí. Convido a você. Mas não sei se ela estiver aí. Não, não sei. O nosso protocolo segue uma prática da informalidade e do esquecimento próprio da emoção. Então, eu convido o doutor Avaniel para compor a mesa também. do Laboratório Hebron. Eu queria registrar também a presença no evento do Laboratório Simões, da Poliana. quando ela chegar aqui também poderia compor essa conversa. E queria agradecer a vinda de todos, sabendo da época de final de ano, de fechamento de ano, as perspectivas do próximo ano, visitas da Anvisa, temporais em São Paulo, e mostra que o setor produtivo está representado pessoalmente, não através de instituições, prestigiando esse evento, entendendo o seu papel como um dos agentes, se não o mais importante, da cadeia produtiva. Bom trabalho. Bom, primeiramente, vamos ouvir aqui, pela ordem da programação, o representante da Centroflora, a representante, doutora Jania Ruti. Vânia, perdão. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria pedir desculpas em nome do nosso CEO, Peter Anderson. Ele gostaria de estar aqui hoje, mas, em razão do alagamento lá em São Paulo, ele ficou preso nas marginais. Então, eu tenho o difícil papel de representá-lo. E vou tentar aí, de forma breve, colocar um pouco o que o Grupo Centroflora tem feito na parte de inovação e contribuído para desenvolvimento de fito-medicamento no Brasil, a partir dos biomas brasileiros. O Grupo Centroflora, para quem não sabe, nós somos uma indústria que trabalha no desenvolvimento e produção de extratos vegetais padronizados. E a gente agrega rastreabilidade e qualidade à matéria-prima. Hoje, o fluxo de inovação, eu peço desculpas porque eu não estou com a apresentação, então vou escorrer um pouco, vim preparando aqui no avião o que eu ia falar para vocês. O fluxo de inovação dentro da Centroflora, a gente trabalha, primeiramente, uma revisão bibliográfica. A gente faz uma intersecção com a análise de patentes. Olha o que a gente tem de patente mundial, que poderiam atrapalhar o nosso desenvolvimento. E, a partir disso, a gente tem a concepção de uma ideia. E, com essa ideia, a gente passa por um comitê. Esse comitê avalia se o projeto deve ir à frente ou não. Então, a partir da aprovação interna desse projeto, a gente começa a olhar os viés, os viés um pouco jurídicos que entram na minha área, que a gente tem a área, a parte CGEM, avalia se é uma planta nativa ou não, se é uma espécie ameaçada de extinção ou não. E começa a avaliar a complexidade do desenvolvimento. Nós trabalhamos com o viés do desenvolvimento do extrato vegetal e também com o viés do desenvolvimento da matéria-prima, então, a droga vegetal. Fazemos a prova de conceito, avaliamos a parte de estudos pré-clínicos e clínicos e, na conclusão do projeto, seria a entrega de documentação para habilitar o registro do novo fitomedicamento. Nós podemos atuar em todas as etapas, desde a fase de bancada, piloto e industrial. A gente pode começar o projeto na fase piloto ou também só na parte industrial. Dentro do grupo, a gente tem duas formas de ver a inovação, como a inovação própria e como a inovação, o apoio à inovação de terceiros, que seriam os nossos clientes, os nossos parceiros. Hoje, a gente trabalha, dentro da inovação própria, a gente trabalha com soluções para processos extrativos e comprovação de eficácia e segurança de extratos vegetais. Dentro da inovação própria, a gente trabalha em parcerias com universidades, empresas e outros institutos de pesquisas. E o que a gente tem feito, alguns trabalhos que foram desenvolvidos, identificação de novos marcadores, foi um trabalho em parceria com a Unesp, de Araraquara. A gente também tem feito avaliação de outras tecnologias extrativas. Então, por exemplo, uma parceria que a gente fez com a Unicamp para avaliação de extração para o CO2 supercrítico. A gente tem, hoje, investido em provas de conceito também. Então, via Ibius, que é uma outra empresa do grupo, a gente está ainda em uma fase de concepção desse projeto, mas um pouco mais voltado para o mercado cosmético, num primeiro momento. Talvez a gente tenha um retorno inicial mais rápido, para depois a gente ir para o farmacêutico. Hoje a gente tem olhado, em parceria com a Unesp de Botucatu também, a potencialização de ativos na droga vegetal. Então, como é que a gente pode incrementar ativo nas plantas para a gente ter um custo de produção mais baixo, mais viável, viabilizar mais os fitomedicamentos no país. Tem olhado também parcerias com algumas empresas para estudos in vitro e em vivo. E começando a ter uma participação maior em estudos de expressão gênica. Entendendo mais o que significa isso e como a gente pode agregar esse conhecimento dentro da nossa área com extratos vegetais. Já no apoio à inovação a terceiros, o apoio ao desenvolvimento dos produtos dos nossos clientes, e esse é um trabalho que a gente já tem em alguns casos de sucesso, a gente trabalha basicamente ou na prestação de serviço, ou então a gente trabalha em parceria e a gente tem uma cotitularidade de propriedade intelectual. Na prestação de serviço ou na parceria, a gente trabalha. Pode iniciar desde o desenvolvimento do extrato vegetal, ou pode a gente trabalhar só uma reprodução, o extrato já veio desenvolvido pelo nosso cliente, e a gente otimiza às vezes a rota, porque às vezes uma rota estabelecida em bancada, quando a gente vai passar para o piloto e para o industrial, a gente tem que fazer algumas modificações. Então, a empresa, a Centroflora, ela entra com a expertise de produção industrial, porque muitas vezes a rota estabelecida em bancada, ela não é viável para a escala industrial e tem que ser feita algumas adaptações. O que a gente observa hoje é que quanto antes a gente entra nesse processo, então, quanto mais no início a gente está do desenvolvimento, mais a gente consegue agregar o conhecimento de qual a melhor rota olhando lá para a produção industrial. É a questão de equipamento, solventes, enfim, a questão de custos mesmo que viabilize esse produto no mercado. E quando a gente trabalha na prestação de serviço, a gente designa que esse produto é um produto proprietário, a gente não produz ele para nenhum outro cliente, ele é exclusivo. hoje, dentro do nosso portfólio, nós temos, dentro desses projetos que envolvem estudos clínicos, nós temos 12 projetos em andamento, três novos projetos em negociação, isso envolve oito clientes. Esses, alguns, são da biodiversidade brasileira, outros são plantas exóticas. O que é, conversando aí, antes de vir para cá, e liguei, Peter, o que você quer que eu fale? O que você quer que eu passe a mensagem também um pouco? O que a gente faz é fácil, mas o que a gente deve levar também a mais? Uma coisa que a gente tem discutido muito, como viabilizar a lista SUS? A gente tem uma lista que foi passada pelo Ministério da Saúde de plantas medicinais e como transformar isso em produto no mercado. Então, a gente tem olhado hoje a necessidade de um levantamento da bibliografia existente, olhar o que isso significa de pontuação para registro simplificado ou não, o que está faltando de estudos para completar esses registros simplificados. E aí, com base nessa informação, fazer uma articulação política para viabilizar realmente a continuidade desses estudos faltantes e que aí essa lista vai deixar de ser uma lista e vai passar a ter produtos no mercado. Então, hoje a gente tem discutido um pouco internamente isso, a gente tem feito um trabalho, uma lição de casa de olhar planta a planta o que a gente tem de pontuação para registro simplificado, o que falta e aí, na hora que a gente concluir essa tarefa, a gente vai começar aí o diálogo para como completar e eu acho que isso deveria ser muito olhar também, o poder público olhar para isso, porque, para a empresa, para o setor industrial, tem um risco muito grande. São produtos aí que não têm, talvez, tanto diferencial. Então, que a gente trabalhar em conjunto com o setor público, com financiamento público mesmo, a gente vai conseguir viabilizar isso, talvez, mais rapidamente. E isso está totalmente alinhado à política nacional de plantas medicinais. O que a gente tem feito hoje é olhar algumas plantas dessa lista SUS e trabalhar um pouco o estudo agronômico. O que a gente consegue produzir de matéria-prima, porque, às vezes, isso é um grande gargalo, a produção de plantas medicinais. Então, a gente tem feito alguns estudos aí também em house para potencializar ativos dentro dessas plantas. Um outro item que a gente acha interessante levantar a questão da subvenção econômica, a gente vê que houve um grande avanço na parte de subvenção econômica para o setor industrial, a lei de inovação veio, ela está sendo utilizada por nós. Mas, ainda, a gente vê ainda um investimento muito grande de uma FINEP, de um CNPq, em estruturas, talvez, não tão sólidas, empresas ainda mais acanhadas. Se a gente olhar o último financiamento que tem a última subvenção da FINEP, as empresas que foram, grande parte, não todas, lógico, tiveram empresas já estruturadas. Mas, muitas que vêm de formação ainda pequenas, acanhadas, que a gente não sabe qual o potencial que elas têm de realmente desenvolver um fitomedicamento. outra coisa que a gente sempre discute também é a necessidade de trabalhar um pouco mais a classe médica, porque, no fim, a gente só vai conseguir aumentar o número de produtos no mercado, de consumidores, se os médicos também receitarem, descreverem. Então, a gente tem que fazer um trabalho nisso, de mostrar que existe qualidade, demonstrar a ciência que tem por trás desses fitomedicamentos e, também, dentro da classe médica, passar a trabalhar um pouco isso. Então, quantas universidades também não podem contribuir com isso, você ter, às vezes, matérias específicas para essas áreas, enfim, é um trabalho que tem que ser feito também. Uma coisa que nos preocupa muito é a questão dos extratos vegetais importados. Hoje, a gente tem que a Anvisa vem regulando muito o nosso setor, o que é muito bom e a gente acha que isso tem que acontecer mesmo. Só que a gente também gostaria de ter exonomia com os extratos importados, porque o que tem acontecido, o que pode acontecer, na verdade, é você ter uma regulamentação muito rígida para a indústria nacional e você, ao importar, você não tem nenhuma rigidez naquela importação. Então, você traz uma... É uma concorrência totalmente desleal, e é um risco de você matar a indústria nacional nesse sentido, porque é difícil de concorrer dessa forma. Um receio que o Peter pediu para eu aletar aqui também é a questão da desnacionalização da indústria farmacêutica brasileira, a compra por laboratórios estrangeiros, então, risco aí. por que esse receio? Porque essas empresas que estão adquirindo as indústrias nacionais, elas têm um viés muito de moléculas isoladas, sintetizadas, e aí, como é que ficaria a questão do fitoterápico que a gente tem como política nacional? Então, um alerta aí. E, acho que aí é bem a minha área também, eu fico com vontade de falar isso, a questão da lei de acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios. É uma lei que ela é necessária, ela é, a gente concorda totalmente, acho que, dentro dos preceitos da Convenção de Biodiversidade, ela veio para ficar e ela tem que só ser incrementada, mas a gente tem que trabalhar para que ela não seja um entrave ao desenvolvimento de novos fitomedicamentos a partir dos biomas brasileiros. Então, acho que houve um grande avanço já, sim, do Segem, a gente tem visto uma flexibilidade maior, tentando entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica produtiva, mas é importante que a própria lei seja alterada, porque a lei é complicada, então, a gente precisa criar mecanismos, isso tem sido, acabei de voltar de uma reunião da ONU também, que está sendo discutido, o mecanismo internacional, e todos os países também têm falado isso, a gente tem que trabalhar, na verdade, para que tenha uma lei que incentive o acesso e que, tudo bem, com o acesso, sim, tendo benefício, todos querem repartir, isso não é o problema, mas a lei não pode ser um entrave para que o acesso ao patrimônio genético ocorra. Então, acho que, de forma resumida e sintética, aí, tentando quebrar um galho um pouco, porque peço desculpa de não ter uma apresentação mesmo, isso não acho que é a melhor forma de apresentação, acho que é um pouco isso que a Centroflora tem feito no Brasil, a gente trabalha muito também com exportação, então, a gente trabalha, importa a matéria-prima, a gente produz não só plantas brasileiras, mas hoje a gente tem um portfólio grande também com plantas nacionais, acho que é isso que a gente tem contribuído um pouco aí com o desenvolvimento de novos fitos no Brasil. Obrigado, doutora Vânia, apresentando a Centroflora, que nos colocou aqui questões de grande importância na estratégia da nossa de apropriação da nossa biodiversidade para inovação em fitofármacos e fitoterápicos, particularmente essas questões ligadas à formação do médico que resiste a prescrever o fitoterápico, e nós precisamos resolver isso, isso é um desafio, e a questão ligada a rigor excessivo nos extratos nacionais e na importação, além, isso está ligado ao processo de desnacionalização, evidentemente, então, são alguns pontos que eu gostaria só de ressaltar para ir marcando e vamos ouvir outros. Vamos daí da esquerda para a direita, para depois a gente ir da direita para a esquerda. Vamos lá, doutora Ana Ana Margale Maciel Trentini, da Herbarium. Pode ser? Bom, eu vou ficar aqui assim vocês me enxergam. Aqui tem um. Bom dia a todos, boa tarde, enfim, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer ao convite da Fiocruz para poder trazer um pouquinho aqui para vocês o que uma empresa do sul do país está trazendo como contribuição dos fitomedicamentos no Brasil. Aqui. Bom, Herbarium, um laboratório, é uma empresa que está situada na região metropolitana de Curitiba, mas ela foi fundada em 1985 em Curitiba e depois mudou para a região metropolitana, para a região norte da cidade. Ali vocês podem observar uma, deixa eu ver se eu consigo me acertar com isso aqui. Está desligado? Enfim, aí, por favor. Está passando? Ok, desculpem aqui, mas a gente sempre se atrapalha com esses negocinhos aqui, né? bom, enfim, fica numa área bem verde ali na região norte, hoje nós estamos com 11.800 metros quadrados de área construída e ela está especializada em medicamentos fitoterápicos e suplementos alimentares que trabalham basicamente com matérias-primas de origem vegetal. Então, são alimentos que sempre têm um extrato vegetal ou trazem algum derivado de uma planta vegetal. estamos com 400 funcionários e ela foi premiada em 2013 e 2006 com o prêmio de inovação tecnológica da região sul por seus projetos de inovação em medicamentos. De novo? Por favor. Então, você passa para mim, tá bom? Obrigada. Não dá confusão. Desisti. Próximo, então. Aqui eu trouxe alguns dos medicamentos fitoterápicos que nós temos na nossa linha. Nossa linha hoje é composta em torno de 100 itens diferentes, mas aqui alguns fitoterápicos trazem na sua composição plantas brasileiras dos diversos biomas. Então, temos a espinheira santa, o guaco. No guaco, nós já trouxemos uma inovação ao mercado que é um produto com guaco sem açúcar. A soja, que é, apesar de, muitas vezes, a gente não considerar ela como uma planta medicinal, mas ela é uma planta medicinal. E camomila, bom, enfim, maracujá, o próximo, por favor. Só que aqui, nesse evento, nesse seminário, eu gostaria de trazer algumas reflexões que estão sempre pipocando aqui nas nossas discussões, para a gente conversar um pouquinho sobre isso e tentar focar mais. Por que a região de maior biodiversidade do mundo oferece tão poucos medicamentos à base de plantas à sua população? Enfim, isso daí é o que tem contornado todas as nossas discussões. Por que a indústria não inova? Por que que há poucas patentes no nosso país? Por que que nós temos tão poucas patentes? E quais são as barreiras ao desenvolvimento dessa região? Enfim, essas quatro perguntas aqui, eu acho que, se a gente conseguir responder uma delas, ou parcialmente uma delas, a gente está evoluindo bastante. Por favor. Então, aqui só alguns dados para contribuir com a discussão. em 2008, nós tivemos 30.415 artigos científicos publicados, colocando o nosso país como um dos líderes na publicação de artigos científicos. E quando a gente pensa em patentes, tem mais um. Nós verificamos que o Brasil deposita muito poucas patentes, só 394 patentes contra 52.966 pedidos de patentes nos Estados Unidos. Se formos falar da China, que seria um país ou da Índia, nós também estamos bem abaixo disso daqui. Então, são dados que mostram que realmente nós temos algumas barreiras no nosso país para esse nosso desenvolvimento. Quando a gente olha os nossos financiamentos, eu trouxe aqui um quadro, não trouxe o ano de 2009, porque ainda os resultados finais da última subvenção não foram publicados. Houveram muitos recursos e nós não temos aí um quadro completo do que foi acompanhado. Mas podemos verificar ali que em 2008, na fase 2, somente nove projetos que foram subvencionados pela FINEP, apresentavam plantas medicinais. O que está acontecendo que as nossas empresas não conseguem recursos subvencionados pelo governo para desenvolver medicamentos? Pode ir mais à frente. Aí nós vamos pensar no caminho do desenvolvimento do medicamento fitoterápico. Nós temos a planta medicinal, depois nós temos o insumo, que é muito importante para poder chegar no medicamento fitoterápico. Pode dar mais um clique. Nós temos ali o controle de qualidade tanto desse insumo como dessa planta medicinal, a produção, e finalmente chegamos na etapa do medicamento, quer dizer, a produção desse medicamento. Existem pontos que são cruciais. Por exemplo, como passar da planta medicinal para seu insumo? E depois, como chegar no controle de qualidade disso? nós temos tecnologia suficiente para todas essas etapas? Nós temos universidades, enfim, centros de pesquisa que podem dar uma base de conhecimento para que a indústria possa absorver esse conhecimento e transformá-lo num medicamento? São perguntas. Por favor, a próxima. Aí, onde que está, afinal de contas, nós estamos discutindo o papel da indústria aqui. O que ela está fazendo, afinal de contas, e onde que ela pode estar interagindo? Pode dar mais um clique. Então, na parte de cultivo, existe a indústria, a agroindústria, que é extremamente importante, porque para chegar lá no medicamento, nós temos que pensar naquele fornecimento. A Vânia já colocou ali algumas ações, o que as empresas estão fazendo para isso daí? Nós, como herbário, o que estamos pensando como agroindústria? Nós temos participado ativamente na qualificação dos fornecedores, então nós temos um guia, nós elaboramos um guia para ensinar, ou para tentar levar aquele conhecimento ao produtor da planta do que a indústria necessita em termos de qualidade, de controle de qualidade. Ele tem que saber que ao chegar uma matéria-prima para a indústria, essa matéria-prima tem que estar bem identificada, que tem que seguir alguns controles, que tem que seguir algumas etapas que precisam ser cuidadas para que aquele medicamento lá na frente atenda todos os requisitos de qualidade que são exigidos para um medicamento. O segundo item, por favor. Aí nós temos a indústria de insumos vegetais. Aqui nós temos alguns representantes dessa indústria e que é extremamente importante essa parceria entre a agroindústria e a indústria de insumos vegetais caminhando numa linha comum para chegar no medicamento fitoterápico lá no final. Não adianta nada a indústria de insumos vegetais estar trabalhando num extrato ou trabalhando num desenvolvimento de algum produto se lá no final ele não vai ser colocado no mercado na forma de um medicamento ou de um cosmético ou enfim de um alimento que seja. E a indústria de fitoterápicos pode dar mais um clique por favor ela tem como função levar esse produto até seu consumidor seja ele o consumidor final quer dizer disponibilizando esse produto no ponto de venda de uma forma que atenda a todos os requisitos necessários de qualidade nem segurança e eficácia e também difundindo esse produto para aqueles prescritores porque hoje esse papel a indústria tem feito é ela que está levando o conhecimento do fitoterápico para o médico então como utilizar isso corretamente enfim como prescrever e quais são as informações que já estão circulando no meio todo que às vezes o médico não tem acesso a ela então esse papel a indústria tem desenvolvido por favor o próximo aqui eu trago um caso que foi desenvolvido totalmente na empresa então que é o produto imunomax gel com caria tomentosa uma planta do nosso bioma amazônia no qual nós partimos o desenvolvimento foi realizado totalmente dentro do país com recursos próprios da empresa sem financiamentos governamentais pesquisas farmacológicas pré-clínicas em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina depois nós fizemos um estudo clínico prospectivo com o sindacta no Paraná um estudo clínico desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense pode passar o próximo por favor depois a empresa fez o registro devido do produto na Anvisa e depositou a patente nacional e internacional desse produto então todo esse processo que é o que a gente sempre imagina do medicamento os passos todos que ele aconteceu por favor a próxima continuando o produto foi para o mercado a empresa também continua investindo nesse produto como financiando um mestrado em ciências farmacêuticas para a otimização da metodologia analítica lembram que lá atrás eu falei que um dos pontos bastante críticos do medicamento fitoterápico é o controle de qualidade pois bem houve desenvolvimento do controle de qualidade mas havia uma necessidade de otimizar o tempo do desenvolvimento do método era muito longo levava-se quatro horas para fazer o doseamento do produto então houve esse desafio colocado para um mestrando que puxa vida você gostaria de melhorar essa metodologia analítica para trazer esse método de uma forma produtiva para a empresa de forma que a empresa não leve tanto tempo para fazer essa análise legal e interessante é um objeto de pesquisa a melhoria daquilo que já está no mercado e também uma parceria com a Embrapa Pará e Acre para manejo sustentado e cultivo da planta no Brasil que hoje nós não temos esse cultivo de uma forma sistematizada aliás temos mas muito pouco ele não consegue suprir toda a necessidade que a empresa tem da matéria-prima necessitando muitas vezes importar de países vizinhos por favor então vamos falar um pouquinho de como que é a nossa visão para o caminho da inovação definir objetivos a serem alcançados extremamente importante nós temos que focar existe muita coisa a ser feita na área de fitos sem dúvida que há mas nós precisamos alguns rumos a política está tentando traçar esses rumos aí mas todo esse grupo de atores que estão envolvidos precisam trabalhar num objetivo comum parcerias com integrantes do sistema nacional de inovação então o nosso sistema nacional de inovação tem institutos de pesquisas habilitados tem universidades com recursos humanos preparados vamos centralizar tudo isso de uma forma que a gente possa realmente buscar esse objetivo e sem dúvida apoio das agências financiadoras para que a gente possa ter recursos para a inovação voltados para o segmento de fitoterápicos há muito recurso para a inovação sem dúvida mas esses recursos muitas vezes estão sendo direcionados para outras áreas que não prioritariamente para a área de fito por favor próximo bom eu queria deixar para vocês então aqui essa frase que eu acho que resume bastante o momento que a gente está vivendo a pesquisa está encarecendo o ciclo de produtos está encurtando e é preciso trabalhar ainda mais para recuperar o investimento que é realizado por favor próximo obrigado a todos muito obrigado a doutora Margalie da Herbarion pelas questões relevantes que colocou aqui uma experiência de uma indústria já bastante sólida nessa área e colocando questões pontos de estrangulamento que podem existir como que isso pode e deve ser resolvido uma parceria que foi muito bem desenvolvida e com resultados bastante concretos vamos passar aqui a doutora Dirlei Berch Tanatex a doutora Bom dia a todos obrigado ao convite pela farmanguinhos doutor Glauco a gente se sente honrado de estar aqui nesse evento e poder fazer essa apresentação desse projeto que o estado do Acre desenvolveu e hoje é uma indústria que já está fornecendo preservativos para a rede SUS concentrando a distribuição na região norte para as campanhas de prevenção DST AIDS desenvolvidas pelo Ministério da Saúde a fábrica de preservativos é uma unidade da fundação de tecnologia do estado do Acre um projeto desenvolvido pelo governo do estado e governo federal e esse projeto ele nasceu com uma missão contribuir na verdade com uma missão que o estado tem como política pública que é viabilizar a economia extrativista do látex nativo através da produção de preservativos agregação de valor ao produto dentro do estado e com isso elevar a qualidade de vida dos povos da floresta essa é uma parte da missão que o estado tem de desenvolvimento da economia florestal e esse projeto veio viabilizar a economia do látex por favor aqui algumas imagens do extrativismo o extrativismo da borracha pelo período de decadência do preço da borracha para a indústria de pneumáticos estava desativado no estado então muitos seringueiros não cortavam mais seringa muitas estradas de seringa estavam abandonadas e não havia mais essa fonte de renda que é no caso o estado tem principalmente na região de Chapuri dois produtos extrativistas extremamente importantes que é a castanha e a borracha e que elas se complementam uma acontece num período do ano e a castanha no outro período então esse projeto veio retomar toda essa economia do látex e hoje na região do Alto e Baixo Acre que envolve os municípios de Chapuri Brasileia Pitaciolândia Assis Brasil essa economia está bastante fortalecida esses objetivos foram traçados em 99 e 2000 quando surgiu a ideia da implantação da fábrica e hoje 10 anos depois a gente se sente muito confortável de citá-los porque basicamente todos eles a gente está conseguindo cumprir e ver os resultados então o primeiro objetivo era ampliar o parque tecnológico brasileiro de insumos para prevenção de DST-AIDS internalizar e desenvolver tecnologia para aumentar a competitividade dos produtos da floresta amazônica promover competência local e regional para o desenvolvimento sustentável viabilizar a economia extrativista da borracha natural através da diversificação da industrialização do produto e aí o látex é um produto ainda dentro da borracha da economia da seringueira a outros produtos que o estado vem desenvolvendo como folha de fumada líquida e outras alternativas de industrialização contribuir para o desenvolvimento econômico do município de Chapuri do estado e elevar a qualidade de vida dos seringueiros então 10 anos depois do traçado desses objetivos da ideia da implantação da fábrica a gente está bem confortável em relação a eles porque isso já está transformado em realidade por favor um breve histórico do nosso projeto em 99 então estabelecimento de políticas públicas estaduais que viabilizam a economia da floresta de forma sustentável em 2000 surge a ideia de implantação da fábrica de preservativos utilizando látex de seringueiras nativas 2000 a 2003 os estudos de viabilidade técnica e econômica e em 2003 foi assinado um protocolo de intenções entre o governo federal e o governo do estado e aí a gente tem a representação aqui do presidente Lula e do então governador Jorge Viana em frente a casa de Chico Mendes em Chapuri assinando esse protocolo os estudos de viabilidade tiveram a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia e o INT na época quando surgiu essa ideia se contestava muito a questão do látex nativo servir para a produção de preservativos porque todas as fábricas todos os exemplos no Brasil e no mundo utilizavam látex de cultivo e aí se questionava muito se seria viável ou não então o governo do estado junto com o governo federal encamparam essa ideia fizeram todos os estudos e se comprovou toda a viabilidade técnica tanto da parte química do látex quanto a parte física na verdade a gente o látex foi colhido na reserva extrativista Chico Mendes foi centrifugado numa usina na Bahia num primeiro momento num segundo momento numa segunda parceria numa usina de centrifugação em São Paulo e nesses dois momentos nós tivemos dois parceiros importantes que foram as indústrias Inal e Blotex que colocaram o nosso látex na linha de produção então em 2000 foi produzido o primeiro preservativo que está nessa embalagem verde e em 2003 numa parceria com a Inal o preservativo que foi desenvolvido e está nessa embalagem branca e aí nós atestamos toda a parte da comprovação da qualidade e dos testes físicos de resistência enfim todos os testes estabelecidos por norma de viabilidade da produção de preservativos com látex nativo os seringueiros passaram por um processo de capacitação nós temos 700 famílias cadastradas e capacitadas não muda a forma como ele extrai o látex o que muda são os cuidados porque ele cortava tradicionalmente para a indústria de pneumáticos e não exigia nenhum cuidado em relação a qualidade de higiene então só um pouquinho esse aqui é um é uma caneta marcadora ah está virado então esse kit aqui é um kit que ele utiliza para entrega para coleta e para entrega do látex para fábrica todo o processo de treinamento dos cuidados de higiene de limpeza desse material a filtragem dele no acondicionamento das bombonas então os seringueiros estão capacitados e já começa todo o controle de qualidade lá no campo na hora da coleta aqui uma localização do estado do Acre da reserva extrativista Chico Mendes dentro do estado e aqui são essas comunidades coloridas na reserva extrativista são as comunidades que fornecem o látex para nós hoje na fábrica temos um banco de dados já referenciado cada ponto desses amarelo aqui é uma família pode passar e aí nós temos um banco de dados aqui com coordenadas geográficas o nome do seringal o nome da colocação o nome do seringueiro o número de estradas de seringa capacidade produtiva tempo de deslocamento enfim todas as informações para subsídio de logística de planejamento de produção e também informações socioeconômicas para planejamento de outras atividades que o governo desenvolve com essas famílias na estrutura no seringueiro na colocação do seringueiro nós temos um ponto de apoio que é essa construção é uma unidade para que ele guarde aqueles utensílios exclusivamente da coleta do látex e na comunidade nós temos o ponto de recolhimento essa é uma estrutura de apoio para logística e primeiro controle de qualidade oficial pode passar no PR há uma pessoa da comunidade que recebe esse látex coleta uma amostra ele faz a pesagem dela líquida seca e faz a pesagem dela seca esse aqui é um controle de quantidade na verdade o seringueiro já sai do PR sabendo quantos quilos de borracha ele entregou a remuneração do seringueiro se dá pelo quilo da borracha e não pelo litro do látex e aqui o controle de qualidade um teste de pH e um teste de odor que vai verificar se esse látex tem algum tipo de problema ou não a estrutura de recolhimento do látex tanto por terra quanto por rio essa é uma vista da usina de centrifugação anexada à fábrica são dois na verdade a gente tem dois empreendimentos industriais uma usina de centrifugação de látex e a fábrica de preservativos na usina ao recebimento do látex na plataforma novamente um teste de qualidade laboratório entra nessa etapa aqui de recebimento do látex na plataforma da usina e só termina com a aprovação do preservativo para expedição então o laboratório controla aqui todos os processos de qualidade processo de recepção desse látex nos tanques e de centrifugação com a centrifugação o látex é retirado todas as impurezas desse látex e aumenta a vida útil dele durando até dois anos após a centrifugação em condições controladas pelo laboratório aqui o laboratório fazendo as análises químicas uma vista da fábrica nós temos três máquinas três linhas de produção cada linha de produção produz 100 mil unidades de dia e aí esse processo dessa máquina ela se dá por imersão então aqui tem os moldes de vidro eles passam por uma imersão no banho de látex intercalado com um processo de vulcanização um segundo banho intercalado com vulcanização novamente e aqui o processo de formação de bainha e aqui o preservativo já está pronto onde ele passa nesse banho aqui para que ele se solte da forma aqui o preservativo pronto daqui ele vem para uma etapa de lavagem e centrifugação teste elétrico aqui é um controle de qualidade 100% dos preservativos passam por esse teste esse é um teste que vai identificar qualquer tipo de furo ou imperfeição da etapa do teste elétrico ele vem para a embalagem então aqui é o processo de embalagem já no filme embalagem primária esse mesmo equipamento faz a adição do lubrificante pode passar e aqui nesse mesmo equipamento a impressão do número de loche e a embalagem na mesa nas caixas de distribuição que são as caixas com 144 unidades padrão de distribuição do ministério da saúde aqui dois testes que o laboratório faz por amostragem esse aqui mede capacidade volumétrica e pressão de estouro por norma no mínimo são 18 litros e 1 kPa nosso preservativo tem atingido em média 40 litros e 2 kPa então está isso nas mesmas especificações e aqui um teste de furo também por amostragem nossa política da qualidade garantia as características e especificações dos produtos atendendo toda a parte de normatização através de colaboradores qualificados e a melhoria contínua da eficácia dos processos do sistema de gestão da qualidade nós temos a certificação de boas práticas de fabricação da Anvisa uma certificação compulsória ISO 9001-2008 e a certificação do Inmetro nossa produção inicial é de 100 milhões de unidades são 150 empregos na indústria 700 famílias no seringais e um aumento no preço do látex para R$ 3,40 no quilo da borragem isso significa um aumento de 250% ao preço pago pela indústria de pneumáticos no mercado e cotação internacional incremento médio de renda de dois salários mínimos mensais por sete meses que é o período de safra isso é uma média vale dizer que nós temos vários casos de famílias que recebem de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês com a extração do látex e nossa quantidade de consumo é de 500 mil litros por ano essa é uma quantidade pequena nós temos aí ocupamos mais ou menos 8% da capacidade de produção de látex do estado nós temos um convênio com o ministério da saúde onde toda a nossa produção é distribuída na região norte prioritariamente podendo distribuir para todo o país e nesse convênio nós temos quatro outras ações que não é ligada à produção de preservativos oficinas e missões técnicas sobre o DST AIDS nas comunidades extrativistas estudo preliminar para desenvolvimento de um lubrificante natural para substituição do óleo de silicone e estudo também para desenvolvimento de um gel com ação retardante também temos uma pesquisa com as propriedades e produtividade do látex nativo essas pesquisas são desenvolvidas pela FUNTAG bom tem ações integradas que o governo desenvolve para melhoria da qualidade de vida dos seringueiros pode passar recuperação de ramais reabertura de varadouros os varadouros são os caminhos na floresta para chegar até as estradas de seringa como a economia da seringa estava desativada esses varadouros já não circulava mais ninguém então ninguém mais ia até as unidades produtivas nas estradas de seringa em sistema de mutirão o governo apoia as comunidades para fazer a reabertura então hoje essas são as condições desses caminhos no interior da floresta programa de energia alternativa energia solar fogão que gera energia a partir de resíduos da madeira um fogão a lenha normal utiliza resíduo enquanto o seringueiro cozinha ele gera energia são quatro horas que você opera esse fogão ele gera energia para quatro horas para quatro lâmpadas e um eletroeletrônico melhorias sanitárias acho que desativou aqui esse de baixo é melhorias sanitárias um programa para para as escolas e associações e também tem um programa para as famílias essa é uma unidade maior tem uma unidade um pouco menor para atender as famílias nós temos uma prática de integração dos extrativistas à fábrica então todo ano a gente leva essas famílias para visitar conhecer todo o processo produtivo nosso site preservativosnatex.com.br e os nossos parceiros aqui é importante dizer que esse projeto só se tornou realidade e hoje nós temos uma indústria com tecnologia de ponta instalada no estado do Acre graças a todos esses parceiros e muitos outros e muitas pessoas e técnicos que se envolveram nesse projeto então o Ministério da Saúde Funasa Fundação Nacional de Saúde Farmanguinhos foi parceira lá no início do projeto trabalhou conosco programa da STAIDES Anvisa Ministério da Ciência e Tecnologia Integração Meio Ambiente Suframa Programa Luz para Todos então diversos ministérios contribuíram com esse investimento no governo do estado várias secretarias de estado também participaram desse empreendimento as representações comunitárias através do Conselho Nacional de Seringueiros associações cooperativas BID é parceiro do estado num projeto grande de desenvolvimento sustentável e as empresas Inau e Blotex Obrigada pessoal desculpa pelo nervosismo Eu faço essa apresentação no mínimo uma vez por semana mas eu acho que eu fiquei intimidada com a plateia hoje Bom, muito obrigado doutora Dirli pela importante apresentação uma grande parceria é um resultado de grande importância temos uma um preservativo nacional com matéria-prima nacional doutora Telma Azevedo da farmacêutica catedral uma palavra Bom dia a todos bom dia meus colegas aqui de mesa eu quero agradecer pelo convite pela oportunidade de estar aqui presente junto com vocês nesse projeto meu nome é Telma Azevedo eu sou diretora comercial da indústria farmacêutica catedral empresa fabricante de insumos vegetais estamos no mercado há 10 anos fazemos parte do APL de biotecnologia de Belo Horizonte estamos também buscando parceiros estamos investindo em inovação tecnológica em processos produtivos em metodologias de análise de plantas medicinais eu vou ser bem breve aqui mesmo porque houve algumas colocações importantes aqui da minha colega Vânia do Centro Flora onde eu acho muito interessante todo o setor avaliar onde o setor de insumos está sendo muitas vezes estrangulado e onde ele precisa estar crescendo mais pensamos que para o fitomedicamento para que haja insumos fitoterápicos e fitomedicamentos com os biomas brasileiros é importante para que tome as 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 Obrigado.